Quando você chega na frequência, você descobre que existe uma rua em solo, uma zona verde, que você talvez nunca vê na vida, na lei do Espírito Santo de Deus, te chamando, clamando para que você possa agendar uma obra dele. Eu quero que você, se você tem bíblia, é o João 8, 7. Seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Opa, promessa! Ele está dizendo que alguém sendo inimigo, pessoa não beneficia, ela não beneficia, ela não beneficia, mas o seu futuro cresceria sobre manéria. Amém? Primeira parte que está no seu lado, se o seu começo pode ser pequeno, mas o seu futuro crescerá sobre manéria. Esse tipo de coisa, essas pessoas dizem assim, mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus ou você parou no tempo? Ah, então, você parou no tempo, você não colocou, você não disse, eis-me aqui, usa-me. Você canta aqui na igreja, aquela música está ali em Barros? Usa-me, Senhor. Quantas vezes você já entrou esse ano na igreja? E na verdade, você não disse para Deus de verdade, usa-me, Senhor. Aí na palavra dele diz assim, ide, empregar o evangelho a toda qualquer criatura. Quem crê, vão batizar no céu, mas não. Ide, missão, é a tua missão. Você parou no tempo, mas você está continuando dizendo que é no tempo de Deus que as pessoas funcionaram. É porque está no tempo de Deus, está lendo, porque eu estou sofrendo há 20 anos, porque eu estou vivendo no tempo de Deus. Qual é uma boa desculpa que você me encontrou? Você se apegou nessa palavra. Mas quantas outras promessas que ele diz para você acelerar? Para você ir e cumprir o que Deus já te foi na terra. A prosperidade que ele te prometeu. Ele te prometeu, Jesus, um caso incrível. Ele diz que ele é o mundo do ouro da pátria. E você vive naquela vidinha, naquela vidinha onde as coisas são bem apertadas, porque você disse assim, é no tempo de Deus.